Você é dessas pessoas que gosta do eletrodoméstico mais caro ou o mais barato resolve a sua vida? A gente segue a nossa jornada de colocar elétrons mais simples ao lado dos mais caros para ver o que você ganha ou perde escolhendo cada um deles. E hoje a gente vai olhar a Filco Coffee Express 15 Bar, que é o modelo capaz de fazer duas xícaras de café ao mesmo tempo e ainda vaporiza leite se você quiser tomar uma média ou um cappuccino. E como a gente testou a Oster Primalat recentemente, vamos colocar as duas lado a lado para saber o que elas tem de tão diferentes. E se você quer um dos dois modelos, tem links aqui na descrição e a gente ganha uma pequena comissão se você comprar por lá. E ela ajuda a continuar trazendo vídeos como esse por aqui. E se a ideia é pagar mais barato, a minha dica é o comparador de escolha segura, a nossa extensão para Android ou para navegador. Ele compara preços, testa cupons e cria letras para você economizar. Toma esse cafezinho comigo? Então sobe a vinheta. Antes de mais nada, quando a gente compara um produto mais simples com o top de linha, a gente sabe que são produtos de categorias diferentes e que o mais caro vai ter mais recursos, melhor construção ou até maior durabilidade. Isso ok, mas será que o mais barato não é capaz de fazer a mesma coisa e você ainda economiza uma graninha? Essa é a ideia do nosso comparativo. Dito isso, a Philco Coffee Express me impressionou por ser bem bonita e compacta. De cara, não me parece um equipamento pensado para ser custo-benefício, pelo contrário. Mas ao pegar a cafeteira, você percebe que ela é bem leve e muito disso é por conta da sua construção quase toda em plástico preto fosco. Mas para garantir esse visual mais premium, a Philco optou por alguns acabamentos com metal cromado. Então o painel principal, o barrado inferior e o suporte das xícaras é feito nesse material. Nisso ela é bem parecida com a da Oster, mas a cafeteira mais cara passa uma sensação maior de robustez. A cafeteira da Oster tem alguns diferenciais importantes e a primeira delas é a versatilidade. Ela faz espresso, cappuccino e latte, com botões dedicados a cada uma dessas bebidas e ainda tem um depósito próprio para o leite. A da Philco é uma cafeteira mais simples, direta ao ponto. Diferente do modelo da Oster, ela aceita apenas café em pó solúvel e moído, nada de cápsulas. E para o leite, você precisa colocar na xícara e usar o cachimbo para fazer a espuma, porque ela não tem um reservatório próprio. Ela também é mais simples, com três botões na lateral esquerda, uma chave de funcionamento, uma de café e outra de vapor. Na lateral direita, um botão circular faz o controle dessa saída de vapor. Eu já ia esquecendo da placa superior aquecedora, que não tem uma função apenas estética. Ela serve para aquecer a xícara antes do preparo do café, para garantir a sua bebida quentinha. O reservatório de água da traseira dela é bem grande, com capacidade para 1,6 litros, que vai garantir boas doses de café antes de você precisar encher novamente. Por fim, ainda tem o bico vaporizador, assim como o modelo da Oster, que transforma o seu café ou leite em espuma cremosa. Ela vem ainda com um filtro não pressurizado de 51 milímetros, que é esse com vários furinhos no fundo. O sistema que prende o filtro no cachimbo conta com uma linguetinha, que prende na ponta e te ajuda a bater a borra do café na sua pia. Por fim, ela tem pressão de 15 bar e nas medidas 32 centímetros de altura, 31,5 de largura e 26 de profundidade. A sua potência é de 850 watts e ela consome 0,85 kWh. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maioria das pessoas não são inscritas. E isso faz muita falta. Então, depois de se inscrever, aproveita também para clicar no sininho aqui e sempre ser notificado quando tem vídeo novo no canal. E bora continuar? Pontuadas as diferenças de construção entre cada cafeteira, é hora de falar do dia a dia com a Filco Coffee Express, comparando ao período que eu tive com a Oster Primalat. Eu preciso dizer que para quem gosta de cappuccino como eu, fazer a bebida é bem mais fácil no modelo da Oster. Mas não é impossível no da Filco, só exige um pouco mais de experiência mesmo. Mas no cafezinho em si, é pouquíssima diferença. A principal mesmo é ela não ter compatibilidade com as cápsulas de nenhuma marca, já que a da Oster aceita os modelos da Nespresso. O funcionamento da Filco é bem simples. Você liga o seletor de funcionamento e o de vapor e espera o LED superior ficar com a luz verde. Ela é uma máquina single boiler. Tá, mas o que é isso? Ela só tem uma caldeira, então você tem que escolher entre vaporizar ou extrair o expresso. A minha dica é escolher cafés de granulação mais grossa para evitar o entupimento. E nesse caso, é bom compactar bastante o pó antes de fazer o café, para garantir aquele sabor mais encorpado. Eu assisti outros conteúdos sobre ela que diziam que o café saía frio, mas não foi isso que aconteceu comigo. Todas as vezes o café saiu quentinho. Mas eu percebi um problema. O cálculo da quantidade de água e de pó é manual, então é bom ficar atento para o seu café não sair aguado. Outra dica aqui é tirar o porta-filtro da máquina antes de iniciar a vaporização, para evitar aquela bagunça na cozinha, com o café saindo para tudo quanto é lado. Eu senti que o leite demorou para começar a pegar pressão e começar a vaporizar de fato. Quem entende um pouco mais de bebida à base de café pode sentir um pouco mais dessa demora, mas para mim esse tempo foi tranquilo. Aliás, outra dica valiosa para usar essa cafeteira é escaldar o filtro e a xícara antes do uso, para garantir que o seu café saia bem quente mesmo, apesar de não ter sentido essa diferença dos meus testes. O outro ponto para garantir o melhor café é passar um jato de água entre uma extração e outra, porque o chuveiro em que sai a água fica bem sujo depois do uso e pode acabar piorando o gosto do seu próximo café. Bom, eu não sou um barista e nem passo perto disso. E eu também não tenho as técnicas para preparar o melhor expresso, então eu não vou me atrever a falar da qualidade do café em si. Mas testando o preparado na máquina da Filco e o da Oster, eu não consegui encontrar uma diferença significativa de sabor. Eu até pedi ajuda para a Maria, que trabalha comigo e apaixonada por café. Ela experimentou os dois modelos e no final ela gostou mais daquele preparado na da Filco. E esse é um bom momento para a gente partir para a conclusão desse vídeo. A gente precisa colocar na mesa o fato de a Filco Coffee Express 15 Bar ser uma das máquinas mais simples do mercado, e que ela está posicionada em uma faixa de preço completamente diferente da Primalate da Oster. Essa sim é uma máquina completa, que tem como grande vantagem a variedade dos preparos. Por ser uma das mais completas do mercado, a cafeteira da Oster tem uma construção mais robusta. E não é o que a gente vê no modelo da Filco. Ela usa plástico mais simples, mas tem toda um ar mais elegante com essas partes em metal cromado. Não que essa construção mais simples prejudique o resultado final, que é o café, mas pode comprometer a durabilidade depois de algum tempo de uso. O que não aconteceu nos nossos testes, para ser bem sincero. Só que é entre o fator preço. A Oster Primalate tem preços perto de R$ 1.000, enquanto a Filco Coffee Express 15 Bar custa menos da metade desse valor. Eu achei, enquanto escrevi esse roteiro, essa cafeteira por volta dos R$ 450. Sendo bem sincero, eu concordo com a Maria e te digo que a cafeteira da Filco cumpre muito bem a sua função. Para quem não é um especialista, as duas fazem o expresso, conseguem fazer até duas xícaras ao mesmo tempo e ainda dá para preparar um cappuccino ou um café com leite. Aí você que está na dúvida, precisa saber se faz sentido apostar mais R$ 550 além do que você já vai pagar do modelo da Filco para ter o reservatório de leite à parte e a possibilidade de fazer late direto da máquina. Mas para nós, a Filco Coffee Express 15 Bar é um exemplo típico de eletrodomésticos simples capaz de fazer frente a um de rico. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que gosta de café e está procurando uma máquina para fazer aquele expresso de todo dia, fechou? Da minha parte, eu fico por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!